E aí, bora ver Gatorade no microscópio, ó, depois daquele exercício, né, pra repor size É, vamos ver se vai dar pra ver esse size Um bom Gatorade vai dar uma ajuda ali Bom, o cara já colocou um pouquinho do Gatorade, parecia de laranja Colocou ali na lâmina, já colocou a lâmina Tá acertando ali o aumento, vai começar em 40 vezes, ó Aqui acertando o foco também Bom, e bora lá pra ver se tem alguma coisa interessante Será que dá pra ver um size, né? Imagina que nesse aumento aí não Nossa Mas fiapo tem Caraca, que troço é esse? Lembrando que eu tô vendo aqui com vocês, né? Eu não vi o vídeo antes Meu, tem muito fiapo, cara Podia ser um pedaço da laranja, um Gatorade de laranja Tem um pouco do suco Mas, meu Deus, isso aí não é fiapo não É, não é fiapo, não é? É, pedacinho de célula da laranja Isso aí é fiapo de alguma coisa mesmo Caraca Bizarro É, pedacinho de célula da laranja É, pedacinho de célula da laranja